Que bloco é esse Somos tríolo doido, somos black pal Somos tríolo doido, somos bem legal Somos tríolo doido, somos black pal Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro Que viemos cantar pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro Que viemos cantar pra você Somos tríolo doido, somos bem legal Somos tríolo doido, somos black pal Somos tríolo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos flegical Franco, se você sabe se o valor que o preto tem Tu tomava banho de picha e branco ficava preto também Não te ensino minha malandragem, nem a minha filosofia Quem dá luz a cego é bengala brinca e santa luz e ai ai Meu Deus, que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos cantar pra você É o mundo negro que viemos cantar pra você Somos crioulo doido, somos flegical Somos crioulo doido, somos flegical Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos cantar pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos cantar pra você Somos crioulo doido, somos flegical Temos cabelo duro, somos flegical Somos crioulo doido, somos flegical Temos cabelo duro, somos flegical Franco, se você sabe se o valor que o preto tem Tu tomava banho de picha e branco ficava preto também Não te ensino minha malandragem, nem a minha filosofia Quem da luz é a cego É bem que ela brinca e santa luz E aí é meu Deus Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos cantar pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos cantar pra você Somos crioulo doido, somos flegical Temos cabelo duro, somos flegical Somos crioulo doido, somos flegical Temos cabelo duro, somos flegical Somos crioulo doido, somos flegical Temos cabelo duro, 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 somos flegical